E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Cristor Filima e o Carlos André. Eles são anciãos, gente, congregacionais da Testemunha de Jeová, aqui de Três Lagoas, viu? Aqui em Três Lagoas são oito congregações, sendo uma delas no idioma crioulo do Haiti. Além disso, tem um grupo de língua de sinais também, viu, gente? E a gente conversa agora com eles para a gente falar um pouquinho sobre a reunião, sobre a celebração da morte de Jesus Cristo, que para eles, neste ano, é celebrado amanhã, gente, no calendário judaico, acontece amanhã, dia 15 de abril. Então eu já gostaria que vocês explicassem para a gente um pouquinho o porquê dessa diferença da data, como é a celebração para vocês. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Vamos explicar um pouquinho, então, como funciona para vocês essa celebração e como será a celebração aqui em Três Lagoas? Vamos sim. É o evento mais importante do ano para nós, né? Onde Jesus, quando Ele veio à Terra, Ele pediu que todos os anos se celebraça o sacrifício dEle, por tudo que está envolvido, pela importância desse evento e por tudo que representa para todos nós, né? Todo ano ele é realizado na data da morte de Jesus. Como são calendários diferentes, o que era usado naquela época com o que nós usamos hoje, então, todo ano ele cai numa data diferente. Mas usando o mesmo mecanismo que era usado, nós celebramos a morte de Jesus no mesmo dia, né? Essa celebração é feita no mesmo dia da sua morte todos os anos e, como você falou muito bem, será amanhã no dia 15. E como que será a celebração para vocês aqui em Três Lagoas? Como que será essa comemoração? Onde que vai acontecer? Vai ter algo especial? Esse ano vai ser muito especial porque, depois de dois anos de pandemia, a gente vai ter essa reunião presencial. Então, é algo que deu um tom mais especial ainda. Que legal. E ela, a gente voltou a partir desse mês de abril, né? Nossas reuniões presenciais. E também a pessoa vai ter a opção de assistir essa reunião também por meio de videoconferência, caso não consiga, né? Durante esses dois anos, esse foi o método que a gente usou para fazer nossas reuniões. A gente procurou obedecer o máximo às autoridades, né? As recomendações de saúde e, algo interessante, como o Carlos mencionou, a gente usa o mesmo método que era usado nos dias de Jesus Cristo. Por isso que a gente comemora um pouco diferente, né? A data, às vezes, dá um pouco de diferença. E é importante a gente explicar isso, né? Agora, em a pouco, a gente falou um pouquinho sobre essa data para os católicos, enfim, para os evangélicos. A gente também, ouvindo vocês, que são testemunhas de Jeová, acho que a gente precisa respeitar a religião de cada um e a comemoração de cada um. A gente até recebeu um recadinho aqui no nosso WhatsApp da Fer. Eu quero agradecer, viu, Fer? Ela até dando uma sugestão para a gente também ouvir, aí depois um pouco na versão espírita. Isso é bacana. Isso é democracia, viu, gente? Assim se faz a democracia, respeitar a religião de cada um, a maneira de comemorar de cada um, né? Verdade, isso é importante. E, inclusive, a gente está trazendo aqui um convite seu, tá bom? Olha aqui, pessoal, ó, da celebração. Bom, e vamos falar um pouquinho mais. Então, vai ser presencial, vai ser num local, só em vários locais. Como que vai ser? Será em vários locais, né? A gente, aqui na cidade de Três Lagos, por exemplo, nós temos quatro locais de reuniões. Então, há essa diversidade de locais para ficar mais fácil para as pessoas terem mais facilidade ao acesso, né? Então, todo mundo está convidado. Para saber onde será realizado, pode entrar no nosso site, jw.org, pesquisar por locais de reuniões e você vai encontrar o local mais próximo da sua casa e o horário onde essa celebração vai ser realizada. Vai ter vários horários ou não? Só um horário em cada local? Vários horários. Vários horários, né? E esses locais aqui em Três Lagos, as pessoas já sabem onde fica? Quais bairros são? Sim, eles são todos muito bem identificados, né? Já tem a placa, o letreiro certinho, o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, então todo mundo já conhece. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, é só pesquisar certinho lá, locais de reunião que tem o endereço. Certo, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do significado dessa data para vocês, a importância dessa data. A gente vê essa data, Ana, como muito importante, porque foi o maior ato de amor da história, né? Quando Jesus Cristo, Ele, de livre e espontânea vontade, decidiu dar a vida dEle por nós. E como a Bíblia diz que Ele morreu por toda a humanidade, nós convidamos nessa ocasião o maior número possível de pessoas para estar conosco. E o que vai ter nessa reunião? Vai ter uma palestra que vai explicar os benefícios da morte de Jesus Cristo. Como ela pode beneficiar cada um de nós, mesmo Ele já tendo feito esse ato há um bom tempo atrás. Mas a Bíblia nos dá uma esperança maravilhosa por causa do que Jesus Cristo fez. Quer acrescentar, fica à vontade, né? Não, é só esse ponto mesmo, mostra a importância desse ato tão grandioso de Jesus, né? Dar a sua vida voluntariamente para que a gente tivesse um futuro melhor, uma esperança para o futuro. E a gente precisa muito disso, né? Passa por tanto problema, por tanta dificuldade. A Bíblia dá essa esperança para a gente, que só é possível por causa desse ato de amor. Por isso que a gente obedece essa ordem todos os anos e celebra a morte de Jesus. Vocês falaram aqui, né? Nesse período, por conta da pandemia, as reuniões ficaram suspensas, né? Para esse ano agora, com a volta presencial, vocês estão otimistas? Acredita que vai ter um público maior? Com certeza. Isso é o que nós esperamos, né? Embora, nesses dois anos, a nossa reunião ficou suspensa presencialmente. Mas, por exemplo, no ano passado, mais de 21 milhões de pessoas no mundo assistiram essa reunião por videoconferência. Legal. Só no Brasil foram cerca de 2 milhões. Então, a gente procura fazer o nosso máximo para obedecer o que Jesus Cristo fez, o que Jesus pediu. Na Bíblia, ali no livro de Lucas 22, 19, Jesus, na noite, porque ele ia morrer, ele pediu para a gente lembrar do que ele estava fazendo. E nós, como seguidores dele, procuramos obedecer o melhor modo possível. E como que está o trabalho de vocês, da testemunha de Jeová, em Três Lagoas? Olha, segue com ótimos resultados, né? Como o Christopher comentou, nos últimos dois anos, a gente suspendeu todas as atividades presenciais, né? Mas continuamos nos reunindo por videoconferência e somos muito identificados pelo trabalho de casa em casa, né? De falar com as pessoas de porta em porta. Vocês continuam com esse trabalho ainda? Nesses dois anos, nós não estamos indo de porta em porta, né? Por causa da situação da pandemia e tudo mais. Mas a gente continua fazendo esse trabalho através de cartas e ligações. Então, a gente liga para as pessoas, escreve cartas que são colocadas em cada residência, trazendo para nós essa esperança, né? Que a Bíblia dá para o futuro. Então, a gente continua e milhares de pessoas nos escutam, retornam às ligações e pedem o estudo da Bíblia, que é muito legal. Tem esse retorno, tem essa receptividade, isso é bacana, né? Evangelizar é bom, né? Ajudar o próximo, né? E é legal que até eu estava conversando com o Fernando, o Fernando me passou um briefing aqui, até falando sobre esse idioma crioulo que vocês têm do Haiti. A gente sabe que em Três Lagos tem muito haitianos, inclusive. E é bom eles terem a quem recorrer também, né? Esse apoio, esse suporte, né? Sem dúvida. Não há nada melhor do que você aprender essas verdades da Bíblia no seu idioma materno, né? Isso traz uma esperança melhor, realça melhor a esperança que a Bíblia traz. Por isso que tem esse esforço de levar a mensagem da Palavra de Deus a todas as pessoas no idioma em que elas preferirem. Até intérprete de Libras tem também, né? Tem, tem sim. Que legal, né? Que bacana. Falando para todos os públicos, isso é muito bom, né? Bom, então fica aí o convite, né, gente? Vamos repetir, então, a celebração de vocês amanhã. Como que as pessoas fazem para acompanhar? Então, a gente quer convidar o maior número de pessoas a esse evento tão importante amanhã, 15 de abril, sexta-feira, após o pôr do sol. E as pessoas poderão assistir essa palestra bíblica. É uma reunião bem breve, mas muito produtiva. E a gente, que as pessoas podem entrar, né, saber mais informações através do nosso site, o jw.org. Nele, a pessoa vai poder ver as coordenadas de GPS do local mais próximo para ela poder assistir. Vai participar, né? Isso. Legal. Meninos, obrigado para vocês e bom trabalho que vocês continuam fazendo esse trabalho aí de evangelizar, levar uma Palavra de Deus, de fé para as pessoas. Isso é muito bom, principalmente depois dessa pandemia que a gente perdeu tantas pessoas. Enfim, obrigada, viu? A gente que agradece. Obrigada. O espaço está sempre aberto, tá bom?